Eu sou bobo piranha, abriu cano que foi tu que me fez garçô Ah tá, sou novo e marido, sou bobo piranha, abriu cano que foi tu que me fez garçô Na noite, na noitada, eu odiado de cerveja, afogando-me as mágoas no peito As merda de capacete de 50, 402 Dá hora de ir pra lá, né? Ah, pode ir ré, né? Direto, passa aqui no viaduto Viaduto? É, viaduto Não pode deixar não, mas anda fora agora do outro lado, do outro lado que vai fazer nós Pode passar direto Aqui é perto do Bradesco, né? É daquilo que a gente vai? É do Bradesco não, é correr Correr lá atrás Olha lá pra frente Correr 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 lá pra frente Breakfast Nos abriu cano que foi meu Os caras que roubam dói A casa dos caras que roubam dói Eu só vou parar de filmar quando eu passar daqui Quando eu passar dessa região eu vou deixar de filmar É melhor mesmo Faltam três, seis ruas para virar Sabe onde é o parco Curioca, Marcos? Lá embaixo Passou no quadradão, não é? Não, quando eu deixar de filmar É, ela falou que eram quatrocentos e alguma coisa Quando eu deixar de... Eu não estou de estar com gravação Curicaca Eu sei, mas quando eu deixar de... É o parco Curicaca Quando eu deixar de filmar, tem o olho aí A cara do velho de vingança, não parece? É o parco Curicaca Aí eu... Olha o correde, ó O que é isso? 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 Foi aqui mesmo Aí eu fui lá com o Marco comprar o carro Foi o Alisson foi Não, foi eu Foi o Alisson Não, não foi lá no acidental pegar o carro É No acidental É O boleto da guardinha está aqui É O que não vai fazer no acidental mesmo? Nossa, deixa Tu conta quantas lupas meio viradas, que é mais fácil Pode ir É Oi Relaxa A gente faz um pouco, quatrocentos Dá para ensinar aquelas criancinhas Porque a gente quer ver em Brasil Ai, é só Não, vamos botar no meu... É Não, vamos botar no meu canal Olha isso aqui Olha, eu tenho... Eu tenho um monte de seguidor no meu canal Muitas crianças têm curiosidade de saber como é que é Brasil, ó E eu... E a gente nem... A gente nem faz isso que nós estamos fazendo em Brasil E eu estou afirando Porque às vezes eu estou atentando muito jeito, né Então, olha, eu dou um pouquinho de jeito nenhum É E aí, ó As pessoas que vão no meu canal A gente faz É Praticamente Que está viajando mais Está Viajando mais Eu E aí, ó E aí Obrigado.